Um dos melhores cedenheiros do Mato Grosso, tá pronto pra abrir, a porteira vai embora. Presta atenção, Mato Grosso, maior circuito de Rodeio no Brasil, vai se abrir, a porteira Lodaio Cessa pra você abriu, começou, pra lá, pra cá, volta, volta, joga a seta nele, vai juntinho, fora, fora, fora. Vai embora, circuito tocando, vai embora ali, vai trazer na grande festa, a maior festa do estado onde Mato Grosso tá pronto, ele, ele aperta lá. O Toral, bicharia, boiada, marca com a cruxarola, abre a boiada, abre a bola, preencheu, preencheu é pra parar, vai voltar, volta, vai acompanha, segue ele, vai junto com ele, pulando alto, lá em cima, pulando, gostando demais, pulando aí. Quero mandar um abraço ao seu Zé Augusto da West Country, quero parabenizar também o pessoal da Os Vaqueiros, a original do Mato Grosso, você encontra na Passa Passa, o calçado em pé da preta.